Música Muitas e muitas coisas, não é mesmo? Música É verdade, sem contar a quantidade de informações que trocamos em sala de aula, o próprio feedback dos alunos. Música Ainda bem que existe atividade base de dados. Você não conhece. Música É melhor do que isso, pois tanto professores quanto alunos podem fomentar uma biblioteca virtual. É uma base de dados construída de forma colaborativa, assim o professor não assume sozinho toda a responsabilidade da atividade e estimula os alunos a enviarem arquivos, textos e muito mais. Música Pode ser de diversas formas, pois o formato e a estrutura da base de dados são quase limitadas. Você pode enviar arquivos, imagens, vídeos, áudios, textos, números, URLs e tantas e tantas coisas. Por isso eu indico que aprendamos juntos. Vamos? Claro, vamos sim. Música Música Música